Observe que o homem que desceu da picape branca aparenta ser um idoso de mais de 60 anos. Ele caminha tranquilo em direção às placas que estão encostadas na parede. Primeiro, pega uma mangueira e coloca no carro. Volta, retira os cavaletes que firmavam a placa de ACM. Coloca sobre o veículo. Note que a placa é bem maior que o carro. Mesmo assim, ele insiste e sai sem nenhuma proteção. E sem ao menos amarrar o material. O que poderia também provocar acidentes de trânsito. Como a gente pode ver, aqui é um lugar bastante movimentado. Nós estamos no cruzamento da T8 com a Avenida Multirão. E não eram nem sete horas da manhã do último domingo, quando o senhor desce do carro que havia estacionado bem aqui e vai em direção ao material que estava colocado nessa parede. Aqui tem várias câmeras de segurança. Então, quem contratou o serviço e o rapaz que estava realizando o serviço, confiaram que não iria acontecer nada justamente por causa das câmeras. A placa é de ACM, um material usado para fazer esse tipo de trabalho aqui. Para a fachada de empresas. Inclusive, o serviço ainda precisa ser concluído. E justamente por isso, o rapaz que pegou o serviço para fazer está totalmente indignado. Até porque o trabalho dele aqui não dá para pagar o preço do material que foi roubado. Eu peço ele, ou algum familiar que viu ele chegando com essa mercadoria, ou ele entra em contato com a gente, ou até as autoridades vão chegar até ele. Porque eu sei que tem autoridade competente para isso, e hoje a internet vai ajudar bastante as câmeras. Agora, a vítima terá ainda que arcar com o prejuízo. Qual foi o prejuízo que você teve? R$ 1.000. Você tem condições de pagar? Não. Como é que você vai fazer para concluir o trabalho? O que você foi contratado para fazer? Tem que se perniar.